Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha co-op com o Ronan E aí galera, beleza? E bora lá tentar sobreviver Então na última parte, Cameron transformou uma facção que eu ia atacar em vassalo Que é um problema Porque agora se eu atacar ele, eu vou tecer lá com os exércitos de rei da tumba pra bater E não é um exército fraco ainda Ah, a cavalaria sua desmonta uns 5 ou 6 deles Então o problema é que eles tem... No primeiro exército que tem aqui dei 2 o Shabit Deixa eu ver Tem 2 guerreiros de Nerekkara O que tá do lado ali tem um... Outro cavaleiro de Nerekkara Tem um Shabit de regimento renomado e guarda da tumba É, mas tem que contar o que eles podem invocar, né? A minha esperança é que a facção ali de Numas ataque eles e eu consiga sobreviver Mas eu acho que eu vou parecer mesmo assim Afinal eu tenho meus aliados aqui agora também Deixa eu só ver se eu tô de aliança militar com os anõezinhos Tô, beleza Então eu vou trazer os anões e os cavalos de órigo pra ganhar comigo E vamos ver o que vai sair, né? Bom... Aqui tem coragem Acho que tem Vai ser aquela batalha, né? Poço de desespero não tem nem muro É, não vai ser fácil Deixa eu ver... 20... Poço de desespero tá quebrada a guarnição Deixa eu ver se já saiu a penalidade de eu declarar guerra em Cameron aqui antes Porque senão ferrou A gente tem uns 4 turnos ainda É, então Deixa eu ver... Declarar guerra... 3 turnos... Tem que esperar 3 turnos ainda Tem que esperar 3 turnos ainda Tem que esperar 3 turnos ainda Quem sabe até lá o Serios do Exército não sai daqui Você não iria pegar lá o... O navio? Ah, já pegou Peguei já Tá voltando Bom, vou melhorar meu ourinho aqui Vou ganhar mais dinheiro Aqui em cima... O que? Ali... Ali em cima de Alhaic tem outra carcaça Alhaic Ah, sim Acho que dá tempo de você ir lá 3 turnos e voltar Tá Bordelou Que eu posso construir aqui que falta Falta liberar os Guardiões do Grau aqui depois Acho que é isso que eu vou construir Mas agora não dá Tá... Deixa eu ver se a gente pode fazer alguma coisa É... Não... Todo mundo... Menos quebra e me odeia Mas daqui a pouco eu vou atacar eles Aí meu exército tava aqui em cima Tava vindo pegar esse tesouro da caveira aqui Que eu não vou lutar Porque eu não tenho exército Tá machucado Então vamos pegar um... Menos aqui Minha quente só Mas faz a venda Pura? Eu acho que você conseguia vencer pelo menos Ah, tá muito machucado nas verdade Vou saquear a pilha Albion ali Que vai dar 9 mil de spoilers Deixar sempre ir lá Pegar a caveirinha Daqui a pouco aparece outra Tem uma aqui do meu lado ó Do lado de Langiri Pode vir pegar Não, mas é uma ilha inexplorável Não, aqui ó Do lado de Langiri Na província de Coronet Ah, tá Porque lá pode chegar Onde que tá o exército aqui? Tá, em 2 turnos eu vou terminar de recrutar A gente dá tempo Daí eu pego e volto O outro exército aqui Só pra fazer um outro Ah Ir lá pra ele estar usando Esses elfos Eu tô puco com esses elfos Por que? Nem atacaram a gente Não, não Ah, toda hora declarando guerra Enche o saco E na minha outra Camper Cop Porque eles declaram a guerra Do meu aliado E eu tô dentro da floresta Onde que você tá lá na floresta? É porque eu tô jogando com o Orion Ah, tá Aí eles declararam guerra E fizeram até a palha a tudo Jogando lá com o Eric? Uhum Ih, acabou a tecnologia O que que eu faço agora? Cadê minha imperial? Não Até não tem mesmo Essa é da arma para montantes Oh, para labardas E para lanças Esse é bom Mais imaculada para todas As províncias Acho que não tô precisando agora Círculo interno Ué Músicos montados Bônus de investida Mais 10 para andar de cavalaria Acho que esse aqui não inclui né Os Os gripos Qual que é o bônus? É investida para cavalaria Ah, deve incluir a cavalaria Missão Armadura Para infantaria Não Mais crescimento Mais renda Mais renda Dinheiro nunca é demais né Lógico que não Tá bom que tá difícil Se eu gastar esses 16 mil aqui Mas Eu ainda tô caçando aqui Onde tá essa construção Que o jogo tá pedindo pra eu fazer Pra liberar um cavaleiro aqui Não existe essa noção Deixa eu ver O que que eu vou fazer aqui Ah, dá pra fazer a academia imperial Que ele tava pedindo Ou Ou Nossa Tem uma palácia imperial Conclave Marlux Castel da Hicksburg Onde que eu vou fazer isso? Tá, eu vou fazer isso aqui Tá, eu vou fazer isso aqui da luminar aqui então Vou liberar aqui Tá, acho que o último que eu vou fazer aqui então é esse palácio imperial E aí os outros aqui acho que não precisam Acho que não Vai ser Tá, eu tenho a cavalaria só falta um montante então Tem renomado? De montante acho que não Tem da luminarca Tem um grifo só A luminarca Pera aí Eu posso pegar a luminarca Beleza Tem que lutar O dano de projetos desse bicho 1460 e tá a porra Só que ela demora pra recarregar Mas só precisa de dois tiros também É É Deixa eu ver Tá afim de uma batalha já agora? O que temos aí? Eu tenho Botas armas acho que é automática essa Mas tem o outro do Carl Franks lá que ele tá acertando Aqui é automática Deixa eu fechar a janela que esse cachorro é embaçado Sempre tô quietinho aí eu começo a gravar É um inferno É um inferno Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu vou já tomar ali com o Carl Franks É esse aqui Caraca Ele deu um cavalo antes pra ele não subir no muro Ah tá é verdade Ah tá é verdade Covil de Ignarce Eu já vou passar pros anões porque a província deles Nossa que ótimo eu tomo dano passando na montanha É Vai passar daqui sem dar problema Tá beleza Vamos lá só mandar pros anões Anões Lífde Cadê os anões As anões são anões o nome né Anões Mas tá lá no último Qual que é o nome da cidade que eu tomei agora? Covil de Ignarceirac Mas tá 3 ali de ordem pública, tá bom, até porque pra eu manter essa província aqui é terrível Vai ser difícil mesmo, já é difícil andar de um lado pro outro E eu estou sim em ordem pública, em Forte Chaco, cara Vai lá Zavastra Por que Zavastra não revolta? Quer dizer, revoltou, né? É, está em saneamento ali ainda Ashing Melhora esse aqui Melhora a pardem pública também Não cadastrei o dinheiro mesmo Vou arrumar isso aqui Tá, vamos lá, knock o Franks Só tirar ele do cavalo Como você sabia que ele estava no cavalo? Tô vendo aqui, bô Você tá muito esperto no meu gosto Sempre analisando todas as fronteiras O que que eu coloco nele? Máscara, terrorizante Eu sempre esqueço de fazer isso Coroa de comando Feitiço de vincular Tá Eu tenho porção da força Isso é bom pra ele A máscara é boa, tá Atributo Causa a favor Tá bom Que medo, né? Como você sabe que eu tinha máscara? Você falou, velho Aguardado Deixa eu ver Armadura da fortuna Ou resplandescente Habilidade passiva Escamas resplandescente Tira ataque corpo a corpo dos caras Pô, vai isso Gostei Talismã Resistência global Resistência magia Resistência física Resistência a fogo Ahn Vai global Montaria eu coloco depois Legal que dá pra eu mexer nos meus equipamentos enquanto tá no seu turno, Doni Ah, vai igual Faz esses movimentos Ahn Ahn Só isso Enquanto Eu acho que eu tirei ele Tirei Beleza Ah, gata Filha da puta Vai passar a lima na sua bunda, gata Chota É que assim, eu peguei e tava fazendo as aulas de morto E meu braço tá queimado por causa do sol Imagina Dirigindo calor é a pior coisa É Orc grandão Três rapaziadas Tá Essas aranhas aqui, será que dá problema ou não? Hum, não Ahn? Dá não Ok, vamo lá tá Só cortar o louco Grandão é alvo de morteiros só O resto morre pra qualquer coisa Carrega aí Carrega aí Carrega aí O primeiro passo que você tem que fazer é tirar as tori daí Porque aí não tem muro Ahn Gata, filha da puta Desgraça Meteu uma runhada aqui na perna Ué Então o morro fica aqui do outro lado Você pode tacar por essa parte aí também que não tem muro Isso aí é com você Aí é só tirar as torres e sair correndo Tem uma torre no meio? Ah não, é um ali É uma torre, tem duas balistas ali, três né Não tem torre aqui Olha lá as balistas É mapa custo, a torre não é normal Ah, a balista eu tô vendo, só que não tem torre Tem o ícone da torre Beleza, eu vou dar as cavalarias pra você Ah, fica com os dois montantes também Não precisa não, pô Tem bastante coisa aqui Então devolve montante Agora ficou meio bagunçado aqui Deixa eu ver Daqui eu venho pra cá Contorna aqui Você não sabe a cor que tá dando meu toque aqui Que toque? É que assim O montante que eu mandei pra você Ele fica antes do morteiro E agora ele Você me devolveu, ele ficou depois do morteiro Tá doendo aqui Quer o Calfrantes aí pra eu dar uma mão? Ah, de bom Eu deixo desse lado Tá tranquilo As galera aqui dos batedores já pode ir lá na ponte Beleza Já começando? Pode ir Vamos deixar ele colocou tudo aqui na porta Ah tá Eu só posso colocar em um lugar a torre Ah não, dois lugares Tá bom Eu acho que não vai funcionar Ok Ah, morteiro É out Out direita Mas aí se você clicar funciona Acho que vai Foi, foi Nossa, o cara morreu antes dele Vou chegar ali Três aranhas Acho que os batedores não vão aguentar não Olha lá a torre que você falou que não tinha A torre Os balistas atirando Ah tá Por algum motivo meus morteiros estão fugindo Estão andando na volta Se ele põe em alguma unidade que ele está longe Não, eu cliquei ali Esse que estava atrás Desuado Vai lá, vai lá É, esse aqui Que uau, o que é, rapaz Surgiu uns arqueiros do golpe da noite Ah, lá vai esse negócio Vai Aqui eram os goblins da noite Velho, cadê vocês Morteiro Tá muito atirado Estava só de preguiça É, nem o alabardeiro está atacando Mas o que é, nem o alabardeiro está ali em cima Aventou, vai lá Aventou, vai lá Enquanto isso Enquanto isso eu estou brincando de boliche Enquanto isso eu estou brincando de boliche Mas quando eu joguei esse mapa aqui com o Edgar Ele falou que tinha uns bug na muralha também Tem uns ajudados que tem hora que vai embaixo da terra também Acontece Call the Emperor And riders Go Attack É a primeira vez que a gente pega um mapa customizado meio zoado Tem uns, mas acontece Prefiro que venha um mapa um pouco zoado que sempre o mesmo mapa de batalha É, bem melhor Ah, esse Charger de Cavalaria é muito lindo Acho que eles são grandes, não dá para brincar não Não dá para brincar com a Zara Cadê? Por isso que eu tenho saudade um pouco do Home 1 E mesmo que a unidade tivesse parado, se alguém atacasse ela, ela pegava e pelo menos redividava o ataque É, aqui não tem isso no Warhammer Não tem O cara apanha de graça Não, não tem no Warhammer, não tem no Home 2 Uma coisa que eles tiraram é que eu fiquei muito puto com isso Tem que ficar dando mil cliques às vezes para poder funcionar o negócio Quando você manda a unidade fugir também, ele fica lá paradão, porque alguém bateu nele, ele vai te correr O que é que tem ali em cima? Olha que grandão O que é que tem ali em cima? Olha que grandão O que ficou bugado lá em cima é esse Essas flechas de veneno é chato O que é que faz? Reduz a velocidade da Cavalaria Vou ter que focar aqui, que eu perdi esses caras em cima do negócio Eles nunca vão fugir O meu calculante está sem magia por enquanto Essa unidade dos grandão está tão bugada que se você ver tem várias delas espalhadas no mapa andando muito separado Que bom né Vamos tomar o centro da cidade mesmo Acabou já Fugiu? Beleza Achei que ia ter que tomar o centro da cidade para poder acabar a batalha Carreguei Vamos lá Espolhar e ocupar Eu estou espolhando porque depois eu vou dar a volta para os anões Para que eu vou ficar? Pelo menos a instabilidade de você espolar não passa para eles quando você entregar então está ótimo Eu vi isso também Interessante Que a instabilidade fica em menos 10 Não sei se eu vou pegar Eu não entendo porque que a máquina tem tanto problema com os anões de pegar a província principal deles primeiro Os Pilares de Gruny ali Eles nunca pegam Pilares de Gruny? Eles nunca pegam aquela cidade ali A primeira coisa que você faz na campanha dos anões é pegar essa cidade Pegar essa cidade É tipo... Como fala? A província né Eu não sei qual o caminho que eles fazem quando jogam a máquina que eles não pegam Daqui a pouco a empresa vai ter que fazer o que ela fez com o Império Deixar os anões começar com a província deles Ver se eles aguentam melhor Porque o Império antes apanhava só para aquela facção dos rebeldes Tá bom que a primeira facção dos rebeldes do Império Eles tem uma vantagem mesmo Eles começam com dois exércitos né E três províncias mesmo Mas só também né Deixa eu ver aqui se eles não conseguem Se quebra e vai tirar os exércitos de perto Para atacar a Numans Tomara Vamos lá que eu quero sangue verde na minha mão daqueles elfos safados Aqui não tem sangue Aqui na minha situação não tem sangue não Só meu Você não comprou? Você não comprou? Não nos Reis da tumba Ah é verdade Ele só tem areia na lei Só areia que cai Eles subiram Estão indo atacar Será que eles querem virar vassalo? Não faz não Numans queria virar meu vassalo Tipo Tipo Donarce vassalo Deixa eu ver Não, não quer Ele já quebra eles né Ele já fica comendo dinheiro por mês Essa facção Ela fica aqui na extremo direita do mapa Na verdade ela já É a corte de Libras na real Na verdade eles já pegaram bastante espaço Eles pegaram Quatar Pegaram a capital do Quik Ali no Karaguhud na direita Maciço de Granito também Norsk Espero que vocês não estejam vindo me atacar Norsk Norsk A colonizou a Cidar que foi destruída É os anões estão lá ainda Tadinho deles Eles podiam pelo menos Como fala... Acampar né os anões Pra não ficar tomando raid É Fica tomando dano a toa O que me estranha é que eles estão ali Reunindo forças Então estou recrutando alguma coisa Mas não estou em acampar Mas como eles estão fazendo isso? Não sei Ah tá Sacanagem, vou ter que dar um burro e tem ouro aqui Você não precisa dar, né? Não, mas até eu consegui manter a hora desse negócio aqui, o Calfranco já deu um barbo Precisa, né? Pra virar cara de respeito A Bretonha pelo menos tem bigode É Ah, agora eles acamparam O pai de Calfranco morre, né? Eu acho que morre Não lembro como, mas quando eu fiz a campanha do Império eu ainda não estava com costume de ler as histórias, então não sei É, ele aparece pelo menos naquele negócio inicial lá que a comitiva do Império foi atacada por... acho que é Orcs mesmo Aí eles mataram o pai do Calfranco Tinha praticamente aquela cena do Senhor dos Anéis, o Isildur tomando flash nas costas É Quase Isildur Nem tem referências Nada Ih, os caras já chegaram aí É Mas não vão chegar em Albion a tempo O que eu acho que é bem difícil, né? Até porque... como que eles chegaram aí? O Márcio também tem faça com o Soterrâneo ou não? Não É que eles conseguem andar fácil ali Aí a gente tem o alcance reduzido se não me engano Eles não Não aparecem pra gente Pô, tô muito triste que eu não consigo recrutar esse cavaleiro aqui, velho Não tem essa construção, não existe, velho O que eu faço? Forja do Mestre Espadeiro, que bagaça é essa, velho? Mas qual construção tá pedindo? Forja do Mestre Espadeiro, eu acho que isso aqui deve ser um nível de Arsenal de outra facção, não deve ser da Bretonnia Ah, vem na janela da sua capital Então, tô olhando Não aparece nenhuma desse Snipe Abadia, local de torneios de Coronet, Arsenal só tem dois níveis, Ferraria e Arsenal, agora esse do Mestre Espadeiro não existe Ele não tá especificando a província? Não Fui até olhar pra ver se tinha numa província que tinha ferro, mas não tem também Ali em Montford Aqui o nome da unidade é Cavaleiro de Montford Aí eu olhei em Montford e não tem nada especificando Os níveis do negócio de ferro é função de ferro, mina e escavação Agora Mestre Espadachim não tem O Gilon acampa aí Vou trocar umas unidades sua enquanto passa esses turmos, deixa eu ver É... Hum... Qual que é a nossa construção? Pera aí Forja do Mestre Espadeiro Forja do Mestre Espadeiro Vou dar uma pesquisada Beleza, vou trocar meus dois fidalguinhos aqui por Cavaleiros Errantes Vou pegar uns Cavaleiros Errantes Vou pegar uns Cavaleiros Errantes Vou pegar uns Cavaleiros do Reino também, vou pegar um só Vou brigar com os Monstros Na real eu deixo dois Errantes e dois do Reino, é melhor Infantaria, vou tirar esse cara aqui Recruta um Peregrino, tira esse outro aqui também, outro Peregrino O que eu vou demorar muito tempo Preciso construir um negócio para recrutar Mago Acho que não posso recrutar em nenhuma província Donzela, aqui eu posso Na verdade eu já chamei uma Maga Onde que está? A Florence está no exército do Felipe E a Mary está no exército do Gilon Preciso de uma para o Albury Depois A Corte da Dinastia de Rakarth está montando outro exército aqui Tem que passar esse turno logo, meu Deus Não achei nada aí Acho que... sei lá Mistério A Corte da Dinastia Dois turnos é tudo que eu preciso Passo o turno E aguardemos Vou pegar assim para o Paladino de volta também E aguardemos E aguardemos A Corte da Dinastia Missão fracassada Impostece Novo nível A Corte da Dinastia É um nível só de... Não é que ele ganha um nível? Deixa eu ver Ixii 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 Mais Que ótimo Fica até comando Até esqueci o nome Tanta raiva Atrição Cadê meu cavalo? Acho que eu chego em quase não sei o que E aí, bom, não chego em tudo, que ótimo O bom é que eu estou usando esses negócios para fazer o upgrade da minha cidade Enquanto isso, vou ver se eu acho essa construção Próximo turno eu chego, acho que um pouquinho de atrição não mata ninguém Próximo turno acho que eu chego em um monte de um lado Eita, que o maluco tem três orcs grandão ali Aumentou o slab Ashen, teria uma boa Construção danificada, deixada danificada Sei lá, depois eu vou perguntar na página do morro do cara Que construção é essa, meu querido, porque não existe Ok, deixa eu mudar para fazer esse Ok, sobrou nove mil É que eu vou vendo o que é mais necessário, depois eu vou fazer um zoom Deixa eu olhar, já dá para fazer esse aqui Faz isso, beleza, beleza, já faz o upgrade desse aqui também Ah, eu ia fazer a construção com ele Opa, agora tá pronto Partiu espantar, elfo Ou será que eu vou pegar aquela caveira primeiro? Acho que é melhor você pegar a caveira Um, dois, três turnos até chegar lá Até chegar perto de lá, né? Ok, tu volte pra cá Já começa a recrutar, eu acho Vou tirar alguma construção O que eu tiro aqui? É um cara que Ziflin tá indo pra cima dos elfos lá também, doidão Eu vi lá um exército Dez unidades Aqui tem coragem, né? Três desses Dá pra recrutar, deixa eu ver Ah, eu não tava fazendo mais espingardeira, né? Ah, vai espingardeira agora Só porque eu quero também Nossa Ah, o que é isso? Você viu aqui, Drakenhof? O que? Mudou O tipo dele A escultura A construção da cidade? É Ah, no primeiro jogo eles já faziam isso Mas no segundo, sei lá porque que eles tiraram Aí um cara fez um mod pra voltar Vamos lá Próximo turno, mais duas cidades Olhadas pra mim E eu só aguardando Poder atacar a Cambry O ruim é que cada turno que você passa com os reis da tumba Eles montam um exército praticamente É Mas também cada batalha ele perde um Vai Numas, eu confio que você vai conseguir atacar os caras Montou um exército decente aí Aqui ó Se quiser ele tem um palácio de boca Ele dá mais renda gerada pra todas as construções Você consegue fazer ela É por isso que aparece essa cidade como especial pra você Uhum Eu pesquisei aqui essa forja Não achei nada Fui ver até se era dos elfos nobres Não é Quase que eles tem aquela unidade dos mestres espadachinhos E eu falei, ah, deve ser deles Procurando aqui também Anões, alianças de defesa De defesa eu aceito Pagando 1.500 Vou mandar todos os meus aliados que estão em guerra com o Durto atacar ele É, ele vai atacar a fossa infernal O pessoal fica toda hora te pedindo lá Já é pedido pra atacar lá, né Pera aí que meu vizinho tá brigando Ah, normal Normal, vizinho normalmente a função dele é brigar O Eagill tá vindo atrás de mim lá O exército tava no fjord de trolls E aí tem coragem também É, mano No mar ainda? Em marcha Porra Eu acho que você não pode atacar ele em mar, né Pode Posso Mas ele não tem bonificação de mar, eu acho que não, né Nem precisa Depende, você pega um cara que tem bonificação de mar, você arrebenta Acho que quem tem bonificação de mar pra lutar é o Ulfric Aqui, agora os outros senhores não É, dessa forja Essa forja não existe Isso que eu tô vendo ainda no Mortal Empires aqui Queria tanto que esse poço do desespero tivesse muralha, ele ia facilitar tanto pra mim Ascensão do caos O Eagill não tinha aparecido esse evento? Não Então chegou alguém É, guerreiros do caos Ótimo Oh yeah Deixa eu ver se as outras facções também apareceram aqui Se não, o plano de atacar os reis da tomba já era Hum, tipo, eu não tô vendo nenhum deles ainda É, acho que é só essa aí que apareceu Magra subiu de nível Coloca Armadura no cavalo aí Pra você ficar uma estancuda Tá, deixa eu ver se dá pra melhorar o negócio dos fantasmas que vocês querem dinheiro Dá Mas tem que deixar com o rune nível 5, vou pegar os fantasmas que eu preciso Aqui a magra subiu de nível também Coloca... Reservas mágicas Alcanço óbvio, então vamos atacar aqui Antes que o Eagill chegue Eu vou lutar que senão eu vou perder meu exército, pra variar Eu acho que com o exército não, mas acho que você ia perder uns 80% Olha lá, da onde que você é, eles tem 50%? De novo né É a mesma guarnição que a gente lutou lá em cima com o exército cheio e tava meio a meio Vamos lá Terceira tentativa É Então Então essas aqui Será que eu tô derrubando aqui o jogo? Eu tô achando que você tá errando a magia e você tá se arrependendo e quer fazer de novo, vai ser acertado Ah tá Eu tô achando que... Antes fosse Não, o pior é que o FPS tá ótimo, eu não tô entendendo Eu acho que a internet tá caindo, porque na hora que você fala que caiu só vai dar uma... Não, mas se fosse cair, eu não ia fechar o jogo, ia fechar só o... Ah, mas tá crachando o jogo Tá crachando o jogo Ué Mas se fosse alguma coisa da batalha aqui, eu estaria crachando também Vou nem dar zoom nesse negócio Ficou triste Vou batalhar do jeito que eu faço no meu canal Acho que eu não vou lançar essa magia não Manda pra mim então, dai Não, não é por causa disso, é por causa do vento, da magia mesmo Ou eu lanço a praga ou eu lanço a rarada de verde Ah Se tiver uma chance boa, você manda o vento mesmo, é bem melhor Até porque pra tirar a defesa dele vale mais a pena A magia tem uma aura? Hummm... acho que tem Deixa eu ver Não, ela tem a praga Aparentemente não Outro Convergência no mundo Ela tem uma praga em área Ela tem mais evasão pelo menos Não, ela tem aqui ó Praga em área Não é só voando É O que que o Paladino ficou pra trás? Mais um Charge vindo lá de cima da montanha Outro Eita Outro 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 Oh Correu, correu Estamos aqui pra isso, fazer a galera correr Tá. Apareceu ali a mensagem das vidas da vitória, eu já peguei e já tirei Câmera de perto Acho que só falta um louco morrendo mesmo Persegui os Trolls ali também Valaria, essa daí vai lá ajudando os Trolls Só neguinho voando, para lá e para cá Eu queria tanto da Zul na batalha Acho que acabou, só não correr Acho que a coisa mais fácil de matar esses gigantes ali do Warhammer É deixar eles sozinhos, é deixar eles sozinhos na batalha É, porque eles têm liderança baixa Se eles correram eles morreram E eu não sabia disso, eu levei muito tempo para descobrir isso Tanto que se você fizer uma saravada de flecha, eles ameaçam correr, se ele estiver sozinho Carregou Carregou Agora carregou É que às vezes é uns 45 Vou pilhar aqui, ganhei esses 8 mil Fim da ruim ainda Já salvo aqui Já bati tanto no Norsk Spoilador Perdi 50 de cavaleirismo por muitas pilhagens Carismã Eu não estou vendo isso aqui Eu vou parar de pilhar com o Felipe, ele já ganhou um atributo ruim já Vou voltar lá para ganhar um atributo bom de volta É... Põe aqui Vou voltar agora para o mar aqui, se for possível Aparentemente não É, próximo turno eu volto Tem que voltar lá para minha construção de igreja para recuperar Eu não sei se você vai conseguir chegar na ilha Acho que ele vai voltar essa frota aqui Provavelmente Eu vou ignorar ela também Tá vindo outro exército cheiro também Do Ulfric Tem que chegar lá antes dele Vamos aqui no deserto Próximo turno que dá para atacar Aí o exército já está terminado de recrutar O herói não se moveu O paladino tem que voltar O paladino do Giro Tem que tirar uma infantaria depois Está com cheiro de chuva Vamos passar o turno E já Ué, por que ficou mais escuro? O que? O mapa ficou mais escuro até no... É por causa que o caos chegou Ah é E você reclamando que ele era muito claro Mas é claro mesmo Missão emitida Execute o personagem Grebit Esse aqui Ah Meu único Meu único capitão está do outro lado do mundo Está lá enchendo o saco dos elfos É Eles começaram Mais três Opção diminui Eu vou ter que Terminar aqui de Flancar os orcs E voltar com o Franks e o Baltazar Eles ainda vão passar por Slave Eles ainda vão passar por Slave Então você tem um tempo É Eu não sei se eu faço automático isso aqui Um, dois, três, quatro orcs grandão e dois javali Um troll Ah tá, eles tem mural Eles tem mural Então Vou virar aqui por dois Três tubos Vai lá Vai lá Vai lá Do not waste my attention For calls This will bolster the nation Ah Esqueci de fazer essas coisas Esqueci de fazer essas coisas Vamos lá Tá lá Eu queria fazer uma ação Eu queria ver a construção antes de batalhar Sork grandão Ah, mas eu tenho três baterias de artilharia Tchau